Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dô graças a Deus e sempre a vosso respeito por causa da graça que Deus vos concedeu em Cristo Jesus. Nele fostes enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, à medida que o testemunho sobre Cristo se confirmou entre vós. Assim, não tendes falta de nenhum dom, pois que aguardais a revelação do Senhor nosso Jesus Cristo. É Ele também que vos dará perseverança em vosso procedimento irrepreensível, até ao fim, até ao dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel. Por Ele, fostes chamados à comunhão com o Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor Nosso. Palavra do Senhor. Amém. 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 Aleluia, 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 Vem mostrá-nos, ó Senhor, Vem mostrá-nos, ó Senhor, Tua grande compaixão Dá-nos Tua salvação Dá-nos Tua salvação Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Vem mostrar-nos, ó Senhor Vem mostrar-nos, ó Senhor Tua grande compaixão Tua grande compaixão Dá-nos Tua salvação Dá-nos Tua salvação Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Vem mostrar-nos, ó Senhor Vem mostrar-nos, ó Senhor Tua grande compaixão Tua grande compaixão Dá-nos Tua salvação Dá-nos Tua salvação Aleluia, aleluia Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Cuidado! Ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o medo É como um homem que, ao partir para o estrangeiro Deixou sua casa sobre a responsabilidade de seus empregados Distribuindo a cada um sua tarefa E mandou o porteiro ficar vigiando Vigiai, portanto, porque não sabeis quando vem o dono da casa À tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer Para que não suceda que, vindo de repente, não vos encontre dormindo O que eu vos digo, digo a todos, vigiai Palavra da salvação Palavra da salvação Palavra da salvação Palavra da salvação Palavra da salvação